Fala pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês aqui como criar uma enquete no WhatsApp, tá? Assunto que tem bombado aí no momento, o WhatsApp liberou essa nova função e primeiramente, se essa função não está aparecendo pra você, como é que você vê se está aparecendo ou não? Você abre uma conversa com alguém, ou um grupo aí, ou alguém, e vem aqui nesse clipezinho aqui, ó, de papel, tá? Vem aqui, ó, aí você vê se tem essa opção enquete, tá vendo? Se não tiver essa opção enquete pra você, o que você vai fazer? Você vai na Play Store, que é aqui, ó, tá vendo? Play Store, ó, e vai procurar aqui na lupa WhatsApp, escreve aí WhatsApp, procura, e você vem aqui, ó, Provavelmente o seu vai estar a opção aqui, atualizar Se tiver escrito atualizar, você clica e espera o aplicativo atualizar No meu aqui está em abrir, porque já está atualizado Aí você vai, abre a conversa com alguém, e clica aqui nesse clipe, vem enquete Aqui, ó, você vai fazer a pergunta, ou o título da enquete Você vai, por exemplo, aqui, ó Qual a sua idade? Qual a sua idade? Aí você pode colocar aqui, é... Opções de idade, 12 É... 20 Aí vai aparecendo outras opções aqui Se eu não me engano, aparecem 10 opções pra você colocar, ou 12 opções, não lembro Mas, no geral, é bem simples, aí você vai enviar Aí, depois de enviado, a enquete, ela vai assim, ó, tá vendo? A enquete aqui, ó, qual a sua idade? E... eu não botei o ponto de interrogação, né, desculpa Mas, é isso aí, e a pessoa vai poder votar, a 20 Aí aparece aqui quem votou, depois você consegue ver a pessoa que votou e tal É... quantas pessoas votaram Isso é bem interessante, ó, a função nova aí do WhatsApp Se você estava procurando por isso e esse vídeo resolveu o seu problema Se inscreve aí no canal, porque esse canal tem muita dica interessante sobre tecnologia Dicas como essas É... dicas mais avançadas e mais simples como essa Valeu, pessoal! Obrigado! Obrigado! Obrigado!